O Mega Eventos é só, digamos assim, é só um tópico para, é um mote, na verdade, é um mote que tem um valor simbólico muito grande, imagina todos aqui, provavelmente, muito ou pouco, mas gosta de futebol, gosta dos Jogos Olímpicos, não tem como. Então, tem um apelo emocional, mexe com todo o simbolismo do nosso país, na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma função também muito de marketing. E no caso do Mega Eventos, o Duque, da Copa do Mundo, ele está dentro de algo muito maior, que se relaciona a isso que eu quero discutir a cá, que é esse modelo, esse padrão de desenvolvimento, que vai desde da usina de Belo Monte, que também tem conhecimento, e há muitas controfestas, mas aquilo ali reflete um padrão de desenvolvimento, até você chegar no projeto Porto Maravilha, na zona portuária, para revitalizar, entre aspas, porque essa ideia de revitalização também é um pouco complicada, porque as pessoas estão ali, têm filhos ali, produtos, cultura, tem toda uma sociabilidade, né? Na verdade, não é isso, mas é uma expressão utilizada e tem como referência o que aconteceu na Espanha, que a gente tem que combater as pessoas juntos para ser longe do padrão. Então, isso é um problema. Esse debate também vale destacar, e essas iniciativas muito concretas, porque elas não estão só no campo das ideias, aliás, tem o prefeito do Rio, antigo prefeito César Maia, ele também pensou muito nisso, nessa ideia do plano estratégico, dessas coisas todas, como forma, que isso é uma grande ideia que se imperou, principalmente a partir dos meados anos 80, de ter a cidade como um produto, como um bem, que pode ser vendido, que se privatiza, que ela deixa de ser um espaço público de convergências, de interesses, de construções, de consensos, para ser mais um ativo, mais um capital. Só que no período de César Maia, isso não deu muito certo. Foi preciso passar, mas passaram-se anos e anos no início do século XXI, principalmente a partir de 2003, isso que aconteceu. O Brasil, com todas as suas fragilidades, que o governo federal, como foi proposto, tentou recuperar uma ideia de desenvolvimento, de planejamento a médio e longo prazo. Era uma ideia que estava já perdida, se perdeu na década de 90 e 90 e tentou-se recuperar. E há até alguns estudiosos que falam que estão vivendo um neo-desenvolvimentismo, mas não é esse o caso dessa discussão. Então, temos hoje, na sociedade brasileira, vivemos um momento em que esses projetos se desenvolvem numa sociedade em que, minimamente, seja de forma mínima, a desigualdade, ela tem uma desigualdade sócio-comunicação enfrentada, algumas políticas sociais, elas são implementadas de forma mais sofisticada, em que, minimamente, a desigualdade, alguns espaços de participação, também, no campo da democracia personalizada, nos conselhos setoriais, conferências, e também, tem, pelo menos, esses espaços se efetivados. É uma outra discussão quanto à efetivação que se delibera. Mas, só para ter uma ideia, eu até estava em Brasília, participei ontem, segunda e ontem, um grande encontro, e o Brasil é um dos protagonistas, junto com os Estados Unidos, o que eles chamam de governos, parceiros de governos abertos, ou seja, governos que têm iniciativa de dar publicidade às contas, fortaleza a cidadania. E aí foi anunciada, a média, a Dilma nos conheceu, que a média, nos últimos oito anos, foi um total de dez conferências, dez conferências nacionais por ano. É muita coisa. Quando você pensa quantitativamente, volta a repetir, Você vai pensar nas conferências no âmbito municipal, no âmbito estadual, esse número aumenta. E, para o governo brasileiro, isso acaba, evidentemente, isso é um bom mote para dar publicidade, para ressaltar a questão da democracia participativa. Mas, tem pessoas aqui que, inclusive, são conselheiras, e nós, da FASE, trabalhamos com isso. Sabemos o quanto é frágil, muitas vezes, essas conferências que você delibera, e a efetividade disso que foi deliberado tem uma efetividade muito limitada. Então, isso é uma conjuntura. Digamos, um aspecto político. No outro, que é um campo econômico, você tem, no caso, assim, exemplar, que o Brasil é, hoje, a sexta economia do mundo. O maior público está na frente, inclusive, deixou uma terra para trás. Você também está vivendo um ambiente em que a percepção do conjunto da sociedade brasileira é muito positiva para tudo que vem acontecendo. Então, isso também que é anunciado, é divulgado, por mais que se fosse no campo da publicidade, do marketing institucional, governamental, tem correspondência com a realidade. Os números, inclusive, mostram isso. Quando você pega o orçamento geral da União, você vê o que é retirado dos programas sociais, é incomparável antes de 2003. Hoje, você fala, mas que pouco, é 1,5. A relação com o PIB, mas não era 0,3. Não era nada. E aqui estou eu sozinho com o tempo.